No vídeo anterior, demonstramos a fórmula do seno da soma de ângulos. E como devem calcular, neste vídeo vou querer provar a fórmula do cosseno da soma de ângulos. Provar que o cosseno de x mais y, x mais y, é igual ao cosseno de x, cosseno de y, cosseno de y. Menos, se tivermos um mais ali, vamos ter aqui um sinal menos, menos seno de x, seno de x, seno de y. E vamos usar a mesma técnica que usámos para chegar à fórmula do seno. Encorajo-vos a colocar o vídeo em pausa agora, ou em qualquer momento, para ver se conseguem provar isto sozinhos. Da mesma forma que fizemos para o seno, o que é o cosseno de x mais y neste diagrama? Bem, x mais y é este ângulo aqui. Se olharmos para o triângulo retângulo ADF, o cosseno de x mais y, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, o comprimento de AF sobre a hipotenusa. Ou, como a hipotenusa é 1, o comprimento de AF, a dividir por 1, vai ser só o comprimento de AF. Então, o cosseno de x mais y é apenas o comprimento do segmento de reta AF. Portanto, o comprimento deste segmento é equivalente a isto aqui. Deixamos escrever aqui embaixo, copiar e colar. O comprimento do segmento de reta AF é o cosseno de x mais y. Vamos pensar um pouco como é que vamos obter este comprimento. Podemos começar por observar que existem outros triângulos retângulos neste diagrama. E o comprimento do segmento de reta AF, deixamos escrever desta forma, isto aqui, que é o mesmo que o comprimento de AF, é igual ao comprimento do segmento de reta AB, é igual ao comprimento de AB, que é todo este segmento de reta, menos o comprimento do segmento de reta FB, menos este segmento de reta, menos o comprimento do segmento FB. E na nossa fórmula do cosseno da soma, podemos imaginar o que vão ser os comprimentos dos segmentos de reta AB e FB. Se conseguirmos provar que o comprimento de AB é igual a isto, e se conseguirmos provar que o comprimento de FB é igual a isto, então terminamos. Porque sabemos que o cosseno de x mais y, que é o comprimento de AF, é igual ao comprimento de AB menos o comprimento de FB. Vamos pensar no que estes termos realmente são. O que é o segmento de reta AB? Vamos olhar para o triângulo retângulo ACB. Sabemos do vídeo anterior que, como ADC tem uma hipotenusa de 1, este comprimento é 1, o comprimento do segmento AC é o cosseno de x. E o que é o segmento de reta AB? Bem, o segmento de reta AB é o cateto adjacente ao ângulo y. Ou podemos dizer que o cosseno... Vou fazer aqui em baixo. Podemos dizer que o cosseno de y... Cosseno de y... é igual ao comprimento do cateto adjacente, é o segmento de reta AB, sobre a hipotenusa, sobre o cosseno de x. Se multiplicarmos ambos os lados por cosseno de x, obtemos que o comprimento de AB é igual ao cosseno de x, cosseno de x, vezes o cosseno de y, cosseno de y, que é exatamente o que nos propomos provar. Acabámos de provar que, de facto, o comprimento do segmento AB é igual a cosseno de x, cosseno de y. Tudo isto é igual a cosseno de x, cosseno de y. Agora só temos de provar que o comprimento do segmento FB é igual a seno de x, seno de y. Isto parece um segmento estranho. Não é um lado de nenhum dos triângulos retângulos que temos aqui. Mas podemos ver no diagrama que ECBF é um retângulo. Já usámos esse facto na demonstração da fórmula do seno da soma de ângulos. Também o vamos usar agora porque nos diz que o comprimento do segmento FB é igual ao comprimento do segmento EC. E o comprimento de EC vai ser igual a quê? Bem, temos aqui este ângulo y. Este lado é o oposto ao ângulo y. Talvez possamos envolver o seno aqui. Sabemos que o seno de y, estou a olhar para aqui, é igual ao comprimento do lado oposto, que é o comprimento de EC, que é o comprimento do segmento de reta EC, sobre a hipotenusa, que é seno de x. Seno de x. Se isto é x, o cateto oposto sobre a hipotenusa é seno de x. A hipotenusa é 1 e o cateto oposto é igual a seno de x. Mas aqui multiplicamos ambos os lados por seno de x e ficamos com o que queremos saber. O comprimento de EC é igual ao seno de x vezes seno de y, vezes seno de y. Mais uma vez, o segmento de reta EC é o mesmo comprimento que o segmento de reta FB. Mostramos que a medida do segmento FB é igual ao seno de x vezes o seno de y. Isto é igual àquilo. E, mais uma vez, o cosseno de x mais y, que é igual ao comprimento do segmento AF, é igual ao comprimento do segmento AB menos o comprimento do segmento FB. E provamos que o comprimento do segmento AB é cosseno de x, cosseno de y e o comprimento do segmento FB é seno de x, seno de y. E acabamos.